Bom dia grupo, eu juro por Deus, quando eu fiz o meu vídeo de pop playtime que eu expliquei os problemas e o porquê que eu não gosto do jogo, eu não esperava o tanto de criança estúpida que encheu meu saco nos comentários. E isso acontece até hoje, é sério, todo mês tem algumas pérolas do tipo... Mano, assim você não ganha inscritos, você pode vir com seus comentários mais de jogo, melhor do que aquelas merda de jogo que você joga. Eu não sei o que dizer, não sei se é com intuito irônico ou se está falando sério, mas de verdade, se for, eu não vi argumento nenhum nesse vídeo, enfim. O cara dando hater de graça, kkk, parece que vai fazer de refém o dono do jogo. Tu e o otário mano, para de ser kid, cara, esse jogo é melhor do que seu canal, então cê liga seu kid. Eu vou dizer na sua cara, para de ser kid, para de falar mal do pop playtime, porque o jogo é melhor do que você, é melhor do que seu canal, todo mundo gosta desse jogo, ele até é melhor do que você, então fica na sua pirra piranha. Você fala mal do jogo, como se fosse ruim, mas você nem sabe a história e nem nada, o jogo ainda é recente, nós não sabemos absolutamente nada dele, além de falar mal do jogo, para as coisas que você desenvolveu... Seu kid, acho que isso acaba com os comentários. Então, quando eu conheci Garden of Ben Ben e percebi que o jogo era ainda pior do que pop playtime, eu sabia que eu ia ter que fazer um vídeo sobre esse jogo, só que eu não sabia como ia ser a recepção. A maioria dos comentários que estavam falando bosta no meu vídeo do pop playtime, era claramente criança, sério, nem vale a pena aí zoar os caras. Mas eu não sabia como as pessoas iriam reagir se eu fizesse um vídeo sobre Garden of Ben Ben, porque na época que eu conheci esse jogo, ele nem era famoso no Brasil ainda, só nos Estados Unidos. Mas agora, ele já criou uma comunidade do Brasil, só que essa comunidade eu vou falar sobre isso depois. Porque a primeira coisa que eu quero falar sobre esse jogo é como esse jogo foi zoado em seu lançamento. Memes. O primeiro estouro desse jogo foi o meme que o Ahaya fez sobre ele, o Burned Up. Essa hashtag, Burned Up, estava nas trends do Twitter, de tão grande que isso havia ficado. Eu tenho certeza que esse meme impulsionou muito a popularidade do jogo. Mas eu acho que qualquer um consegue perceber que esses memes não estão rindo com o jogo. Estão rindo do jogo. Do quão preguiçoso e claramente... Era claramente um jogo só feito pra arrancar dinheiro de criança idiota que queria ser o novo jogo BOOM que todo youtuber ia jogar. E os youtubers jogaram. Só que a maioria dos youtubers simplesmente não estava levando o jogo a sério. Não tinha como levar o jogo a sério. Mano, o Mark Plyer não aguentou jogar o jogo. O Mark Plyer joga quase qualquer coisa e dando respeito ao jogo. Ele percebe quando o jogo foi feito por uma equipe pequena, praticamente sem orçamento nenhum. Mas Garden of Ban Ban foi simplesmente demais pra ele. Ele não aguentou, não conseguiu levar o jogo a sério. Tanto que até hoje ele não jogou o capítulo 2. E já faz umas 3 semanas que essa coisa lançou. E pra piorar... Pra piorar, os dois caras que fizeram o jogo, ao invés de levar isso como críticas construtivas e tentar melhorar... Eles ficam brigando com pessoas no Twitter igual dois adolescentes idiotas. Mas, sinceramente, eu duvido que eles iam escutar qualquer crítica construtiva. Porque qualquer um com meio cérebro funcionando consegue ver o quão porcamente e preguiçosamente esse jogo foi feito. A porra do pássaro simplesmente não tinha textura na boca. E eles ainda tiveram a coragem de, no lançamento do jogo, ter uma loja de merchandise no menu do jogo. Nossa, não, isso é inaceitável. Eu não consigo aceitar que tem pessoas que respeitam um jogo que tem uma loja de merchandise no menu do jogo. Isso é inaceitável. E por isso tudo que eu disse, por praticamente qualquer um conseguir perceber que esse jogo foi feito na preguiça, foi feito sem amor. Foi feito só pra conseguir um dinheiro rápido pros criadores do jogo. Eu tinha minhas dúvidas se esse jogo sequer ia conseguir uma verdadeira fanbase que gosta do jogo de verdade. Só que eles conseguiram. E eu duvido que é o que você espera. Eu mesmo só percebi isso recentemente. E o que eu percebi é que isso é um jogo de terror pra bebês. Olha isso. Olha essas thumbs. Olha isso tudo. Esse jogo não tem nada de violência, nada que possa impedir uma criança de assistir ou jogar o jogo. A loja de merchandise no lançamento são coisas que absolutamente qualquer um perceberia que isso é ruim, que isso é medíocre, menos um bebê. Isso foi um jogo de terror feito pra crianças de no máximo 9 anos. É a única explicação. Mas só pra ficar claro, pra um jogo de terror ser bom, ele não precisa ter sangue na tela o tempo todo e não tem problemas ter crianças nas fandoms. Em FNAF mesmo tem muita criança. Então vamos comparar com Bendy. Bendy em seu lançamento era um jogo bem medíocre. Ele não tinha sangue, mas isso tem um motivo. Não afetava a arte. Bendy não tinha uma loja de merchandise no menu do jogo ter querendo fazer você gastar qualquer dinheirinho que seja. Bendy ainda era um projeto de arte, como também era o primeiro FNAF. Mas eu não consigo dizer a mesma coisa de Poppy e principalmente Garden of Ben-Ben. Bendy não tem sangue porque o tema do jogo era tinta. Não faria sentido ter sangue no jogo. Então isso não afeta a arte. Garden of Ben-Ben não tem sangue pra não afastar as crianças. Isso afeta a arte do jogo. Bendy não estava tentando te vender lixo. Não estava ruxando os seus capítulos pra poder colocar personagens novos e vender boneco e roupa de personagem. O cada vez mais idiota do jogo. E falando dos personagens... Eu simplesmente não consigo aceitar o quão mortos esses personagens são. Que design é esse? Nossa, eu sei que o jogo é meio que um jardim de infância e seria um personagem de um jardim de infância mais velho. Pra que fazer uns bichos tão mortos, tão sem nada? E ainda falando desses personagens... Eles são terrivelmente modelados. Eles têm muito mais polígonos do que eles precisariam ter. E isso faz o jogo rodar terrivelmente. Mas, na minha opinião, mesmo com os designs ruins, mesmo com a gameplay não inspirada do jogo, ele ainda poderia ser um jogo ok. Se não fosse a estupidez dos criadores do jogo. Por que lançar o jogo com uma loja de merchandising? Por que ficar brigando com pessoas no Twitter? Nossa senhora é muito idiota! Mais ou menos, no lançamento do primeiro capítulo do jogo, eles postaram essa grande imagem no Twitter. Quando um jogo novo de terror lança. A imagem mostra os personagens do jogo deles e o Hugwug sendo sufocados numa forca. Isso claramente era eles revoltados com a recepção que os jogos deles estavam tendo. E comparando isso com a recepção do Pop Playtime. O que esses dois jogos têm em comum? Bom, como eu já expliquei, eles são cash grabs. Se esses dois jogos não fossem cash grabs tão óbvios, eles não seriam tão criticados. Não seriam tão zoados. Então, antes de acabar esse vídeo, eu só quero falar mais algumas últimas coisas sobre os criadores desse jogo. Um dos jogos que eles fizeram antes de Garden of Ben-Ben é literalmente um jogo sobre tiro... Em escola. No jogo, você tem que fazer amizade com o menino que planeja fazer o tiro da escola pra impedir ele. Só que acontece que isso é meio que impossível. Nada que você faz vai mudar o final do jogo. O que... Eu não sei se isso foi só preguiça de fazer um final de verdade. Ou se... Sei lá, que eles acreditam que não tem salvação pra pessoas que fazem esse tipo de coisa que... Ah, sei lá, o negócio tá ficando complicado demais pra eu falar nesse vídeo. Outra atitude complicada deles é em relação à duração do capítulo 2 do Garden of Ben-Ben. O capítulo 1 é de graça, mas o 2 é pago. O capítulo 1 é simplesmente minúsculo. Dá pra terminar em menos de meia hora. Mas o 2 tem mais ou menos umas duas horas, se você não for muito bom no jogo. E duas horas, sabe o que esse número tem de especial? Se você... Na Steam, você pode pedir reembolso por qualquer jogo, Desde que você tenha jogado menos de duas horas dele. E muitas pessoas que jogaram esse capítulo 2 perceberam Que tem muitas partes que são extremamente enroladas. O jogo fica enrolando ao máximo. E algumas pessoas acreditam que o motivo disso é pra fazer o capítulo ter mais de duas horas E as pessoas não poderem reembolsar ele. Uma coisa que suporta essa teoria é que no Twitter, um dos criadores do jogo Fez um post reclamando de pessoas que completaram o jogo e depois pediram reembolso. Ele falou que isso é uma tática suja. Enquanto ele está literalmente inflando o jogo dele Pra fazer ele ter mais tempo e as pessoas não poderem reembolsar. Se as pessoas reembolsaram o jogo, é porque as pessoas acham que o jogo não vale o que foi cobrado. E as pessoas têm o completo direito de fazer isso. Porque a Steam dá esse direito pras pessoas. Jogou por menos de duas horas, pede seu reembolso sem problema nenhum. Então, é meio que isso que eu queria falar. Se você quiser me xingar nos comentários agora, vá à vontade. Eu vou amar ler o seu comentário. E tchau.